Fala galera, tudo bem que foi vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de God of War. Bora continuar aqui, manos. Pegar esse baú aqui e dar continuidade. Manos, eu ia comentar sobre isso aqui no último episódio, mas não comentei. Eu já joguei esse jogo várias e várias vezes, tá? Então eu sei muito sobre a história dele. Então relevem se eu não ler esses livros, se eu não ler eventos que acontecem aqui no jogo. Porque eu basicamente já sei de tudo, tá? Então, ignorem. O rei via de crédito é primordial fire. O fogo primordial. Reflexão de hélios. Ah, agora sim, ó. Vai ter... Como é que é o nome disso aqui? Esqueci. Basicamente, quando eu clicar em L1, ele vai jogar o poder que jogaram em mim pro inimigo. Aqui, ó. Vamos ver se é o primeiro. Esse aqui? Ah, droga. Errei. Vamos ver se é o próximo? Aí, ó. Viu? De novo. Ó o último. Droga. Apertei um... Na hora errada. Aí. De veras fácil. R1 em quadrado? Ah. Tá lento por enquanto. Negócio rápido, mano. Tem baú. Mais uma pena? Achei que já tinha aumentado, velho. Lá pro outro lado. Oh, desgrama. O jogo de câmera é muito estranho. Olha, ó. Cara, porque eu vou confessar, nessa parte do jogo, o jogo tá muito laranja, mano. Muito, muito laranja. E tá bonito. Não, não, não tem nada pra reclamar, não. O jogo tá de veras impecável, meu nobre. Ué. Ué. Não, já vi esse buraco. E aí. Você tem que acolher, Gratoz. Fuma... Vem cá Olha que desgraçado Olha que desgraçado Toma Toma Corre não? Boa Nossa, mano, essa visão daqui de cima é muito bonita, velho, olha isso Enquanto o foco tá lá embaixo, aqui em cima tá com essa iluminação belíssima Aí sim, eu vou refazer os outros God of War, tá, mano? God of War 1, 2, o Ghost of Sparta, tudo com remasterização, tá? Então fique tranquilo, mano Aí fica impecável É isso Meu amigo Fico feliz Faz o olho de gorgona pra nós Tem baú, né? Eu tô com... 4.100 Deixa eu ver quanto que é pra upar 8.000 10.000? Meu Deus 1.500 2.500 2.500 Meu amigo, é muita coisa Cara, eu acho que eu vou upar as Blades mesmo Que daí depois que eu upar ela eu já foco nos outros itens Aí deve faltar 4.600 Tá safe Aqui foi por onde nós viemos antes, né? Eu acho É por aqui mesmo, ali ó Só que agora tá com água E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, essa cena aqui não me lembrava não, cara. Essa aqui eu me lembrava, que ele andava pelos locais e... E abriu meio que um portalzinho. Um portalzinho não, um caminho, né? Tentei lembrar a palavra, não tava vindo na cabeça. Deixa eu voltar aqui pra trás pra ver se não tem outro caminho. Assim aí, ó. Tem mais uma coisa pra quebrar? Eu já não tinha quebrado essa bodega, não? Dez. Dez orbs vermelhos. Eu achei que eu já tinha quebrado, velho. Tô muito... Tô dormindo. Parece que aqui o Kurtz joga mais longe, velho. Na hora de fazer esse bug. É um cenário mais bonito que o outro, cara. Meu Deus. Eu já peguei tudo. Ah, vai aparecer essa desgraça aqui já, mano? Toma. 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 Todos os que aparecem a gente vai morrer. Toma aí de novo, ó. Mano, eu odeio essas arpias, velho. Nossa, o pior inimigo que já inventaram, mano. Ai, que desgraça. Vem cá. Toma. Só ficar num bolinho aqui, ó. Pra eles, um já morre. Pra eles, outro já morre. L1? Ah, L1. Achei que era... L quadrado. Tô tentando. Tô tentando. Ah, não vai vir um inimigo novo não, não, L1. Meu Deus. Finalmente acabou. Aliás, mano. Nós testamos já o God of War 2. E, cara... Parece outro jogo, cara. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Ele realmente parece um remaster, velho. Tipo... Por exemplo, aqui. Vocês estão vendo aqui que o jogo tá muito mais bonito, né? Pega a versão de PS3 remasterizada e compara. Essa cena aqui mesmo, ó. Você vai ver que o jogo tá bem mais bonito aqui nesse... Na minha gameplay, no caso, né? Só que o God of War 2, cara, tá outro nível. Tá outro, outro nível. Vocês vão ver, mano. Vocês vão ver na série. Eu vou fazer primeiro do Chains of Olympus. Depois do Ghost of Sparta. Não. Acho que eu vou fazer do Chains of Olympus, do 1. Do Ghost of Sparta e depois do 2. Fazendo a sequência. Eu só não faço do 3 e do Ascension porque eu tô sem o... O PS3. E meu PC não vai tancar esses dois jogos, não. Então... Não vale muito a pena. Olha esse cenário aqui, velho. Meu amigo. Mas... Em relação ao Ragnarok também não vai dar pra fazer, cara. Mas vou dar um jeito, tá? Fica tranquilo. Se alguém quiser me mandar um PS5 aí... Com o PS4 eu também fico feliz. Esse mapa aqui vai ser um pouco complicado. Com o PS4 eu também fico feliz. Pronto. Agora tá safe. Que isso? Que isso? Nossa senhora. Eu tava clicando na linha 1 e não tava funcionando. Tô abogado. Tô abogado. Ah, aqui ó. Tô meio barro agora. Eu vou ter que dar um jeito aqui de conseguir abrir as portas. Porque eu não lembro como é que faz não. Ou talvez eu tenha que botar um peso em cima ali. Pra abrir a primeira e depois abrir as outras. Deixa eu ver se consigo jogar de volta. Eu achei que pra isso em específico não dava. Ah, ok. O jogo mostrando. Ó, tem que fazer isso aqui, ó. Você vai nesse cantinho aqui pra abrir essas portas. O jogo não deixa você ter uma dificuldade pra encontrar os objetivos. Ok, o primeiro já foi. Não dá pra atirar dali não. Esse aqui eu não lembro do jeito que tem que enfiar não, cara. Eu acho que eu tenho que jogar lá no outro lado. Eu acho que aqui embaixo. Na esquerda, eu acho. Calma aí. Antes de pegar esse aqui eu vou pro outro. Calma aí, rapidão. Eu já vou abrir todos, mano. Eu consigo achar o local correto. Aqui, pelo visto, tem embaixo. Eu acho que eu tô lembrando. Eu acho que eu tenho que usar esse aqui pra abrir a outra. Aí depois eu ajusto. Vamos ver. Eu acho que é mais ou menos isso. Não tenho certeza. É isso mesmo. Ó, e daí esse aqui eu jogo lá pro outro lado. Peguei a visão, peguei a visão. Vou pegar esse aqui pra lá e esse aqui pra cá também. Oxi. Minha coisa não funcionou. Ué. Ok. Se não me engano tem que deixar o contrário, né? Tem que colocar esse aqui pra frente. Esse aqui pro lado. Aquele lá pro lado. Esse aqui pra... Não, 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 não. Talvez os dois pra frente. Não. Ah, pior que eu não sei, cara. Essa aqui me complicou um pouquinho. Eu vou ter que ver como é que é a forma do... Da luz. Como é que ela vai refletindo. Daí eu consigo pegar um... Um local bacana pro puzzle, velho. Tipo, ó. Se eu jogar naquele lá. Ó, ele jogou pra frente. Ó, aqui já duplicou. Acho que é mais ou menos isso. Vou pegar esse aqui pra cá. Por isso, pior que eu não sei, cara. Porque... Peraí. Deixa eu testar aqui. Rapidão, rapidão. Vou jogar esse aqui lá pra frente. Só que eu não sei se ele... Se ele vai refletir, mano. Pronto. Vamos ver. Ó, aqui já não foi. Ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Foi. Agora... Agora preciso dar um jeito de... Botar esse aqui no meio. Vamos ver. Foi. Pior que não, hein. Não foi sim. Não, não foi. Não foi. É, pelo visto, agora preciso trocar. Preciso botar esse aqui lá pra frente. E aquele ali trazer pra trás. Pra esse aqui refletir no meio. É que eu não tava lembrando que ia abrir uma plataforma. Eu achei que eu ia ter que só botar aqui em cima e já era. Pra fazer meio que ele refletir um quadrado. Sei lá, não sei explicar. É que eu pensei meio errado. Então... Foi mal. Só vim aqui, retom aqui, ó. Aí. Acabou-se. Olha aí, ativo aqui, ó. Aí. Boa, garoto. Esse aqui é um dos Corsais, né? Se não me engano, tem quatro. E aí. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase. Não sou bom de contar de cabeça não, velho, mas às vezes eu consigo. Aí, ó. Tem pé de olho, manobre. Ih, já dá pra poupar. Boa. Rampage of the Furious. L1 em bolinha, L1 em bolinha, quadrado segurado e triângulo segurado. Aí o próximo é 11 mil. Ok, vamos ver. Ou será que é andando... Ou será que é correndo ou quadrado? Não sei. Não entendi muito bem, mano, mas é isso aí. Tem música estranha. Tem baú pra cá? Desse lado não tem. Deve ter no outro. Ah lá, um baú lá. Mais olho de Gorgon, é boa. Bota só mais um. Ele vai quebrar, né? Ou não? Não. Fiquei a quebrar. Ué? Ué? Mano, o jogo bugou. Aê, desbuguei. Pelo visto, eu preciso fazer alguma coisa aqui, cara. Talvez quebrar isso aqui? Eu acho que eu acho que isso é o último, né? Ou não? Não, não falta um ou dois. Não, não falta nenhum. É, não falta nenhum mesmo. Lá, ó. Tudo arrumadinho. Eu que sou burro mesmo. Ah, não tem como voltar, não? Cheque-cheque subi. Quando Kratos se deixou o templo, ele foi destruído por Morpheus. E novamente, ele ouviu a melodia. Mas essa vez, ele reconheceu a música de sua filha, Calliope. Calliope? Agora, ele lembrou que era Calliope, né, mano? Toma. Cara, o ruim de não ter legenda... É pra vocês que vai ter, né? Porque eu tô legendando na edição. Mas, cara, legendar na cabeça, assim, não é muito fácil não, cara. E quando eu tava escutando aqui, eu tinha que pisar uma palavra. Mas tudo bem. Porque Calliope é um nome interessante, velho. Morpheus foi inteligente, mano. Escolhendo o nome da filha dele. Bora lá, meu nobre. Vai pra cá. Hum, vai vir bichão, ó. Toma. Deveras fácil. Cadê o olhinho, bolinha? Aê, garoto. Nossa, que bonito. Olha isso. Nossa, gostei. Nossa, velho. Vou botar muito isso aqui. Toma. Vai vir mais? Não, acabou. Nossa, mano. Isso aqui eu achei muito massa. Olha isso. Nossa. Impecável, hein? Meu amigo. E tem alguém mandando o sétimo pra mim aqui, mano. Primeiro já foi. Segundo já foi também. Toma. Bora. Bora. Ele fincando as blades não no chão. Para onde ele levariam? Ele não sabia. Para onde ele levariam? Ele não sabia. 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 Eu não lembrava que ia ser agora, não, mano. Quando as regras tiraram o Kratos da dor de Morpheus, eles cruzaram no mundo. Mas na terra dos mortos, eles não podiam ir mais longe, porque esses seres de luz não estavam bem-vindos em Hades. O cara foi parar no submundo. O maluco simplesmente foi parar no submundo, meu nobre. Vou botar ele aqui pra fazer um thumbnailzinho, ó. Belíssimo cenário, meu nobre. Mas espera aí, já deu 30 minutos? Já deu, já deu, já deu? Deixa eu ver. Já deu, meu nobre. Então, galera, vou estar finalizando esse episódio por aqui. Estou muito pra ter assistido. Gostei muito aqui de estar jogando este maravilhoso jogo. A gente chega por hoje, fechou? Beijo pra vocês aí. Falou. Tamo junto. Tchau, tchau.